Pois não, obrigado. Obrigado a você que está aqui na Rede Vida e de televisão. Olha, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, se fecha com auxiliares e formata o futuro governo. Serão 15 ministérios, uma redução muito grande aqui na Esplanada. Nomes estão sendo avaliados entre a competência e também a aceitação na sociedade. A participação do juiz Sérgio Moro no Ministério da Justiça dá a Bolsonaro a possibilidade de passar a mensagem de que a Constituição será seguida e nada de quebrar a democracia. Esta é a marca que Sérgio Moro irá conferir ao governo Jair Bolsonaro. Por outro lado também, o Paulo Guedes vai chefiar a economia e definir ali detalhes de todos os projetos que serão enviados ao Congresso Nacional. A reforma da Previdência é um debate a parte não só de conteúdo, mas também do tempo da votação. Parte do governo acha que seria uma mensagem muito importante votar agora com este Congresso o projeto de reforma da Previdência, que foi enviado pelo presidente Michel Temer, está pronto para votação no plenário da Câmara. Falta voto, mas segundo alguns líderes, isto é possível de ser revertido. Agora, outros entendem que tem que ser um projeto muito maior, muito mais amplo, e isso só seria possível a partir do ano que vem. São os debates internos. Nesta semana mesmo, a transição já será iniciada na prática, mas Jair Bolsonaro só vem mesmo para o gabinete da transição na semana que vem. De Brasília, José Maria Trindade.